Terminando mais um Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você, tudo passa muito rapidinho. E a gente vai dar uma dica muito legal aqui, fique atento aí nas redes sociais Calazans Camargo, principalmente porque a gente tem umas lives aí indo ao ar, né? E você vai gostar muito do que a gente está preparando aí. Fique atento nas redes sociais aí Calazans Camargo para você acompanhar as nossas lives. São lives com personalidades muito importantes, com assuntos muito pertinentes, tá bom? Esporte 10 está ficando por aqui, se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta. Grande abraço, até lá!